Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal, eu sou o Igor Silva. O nosso tema de hoje é os seus sentimentos pelo ser de luz. Preste bem atenção no nosso tema. O seu sentimento pelo ser de luz é real ou é ilusão da sua parte? Depois, você vai mentalizar e vamos descobrir se o seu sentimento é real ou é ilusão, tá bom? Opção número 1 é o diamante amarelo, opção número 2 é o diamante rosa, opção número 3 é o diamante azul, opção número 4 é o diamante vermelho. Sendo que a opção 1 e 2 é pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, ou ainda tem um relacionamento sério. A opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem essa pessoa e querem saber se você está se iludindo, se os seus sentimentos por essa pessoa são reais ou é ilusão, tá bom? Adapte a sua situação, o tarô vai responder, o baralho cigano vai responder pra você, os oracos vão responder, aliás. Fizeram a sua escolha? Mentalizaram? Traz pra cá a sua energia, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua realidade, participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso whatsapp é o 2198-655-6776. Seus sentimentos são reais ou você está se iludindo? Vamos na primeira opção. O diamante da cor dourada. Mentaliza aí o ser de luz. Vamos descobrir se seus sentimentos são reais ou é ilusão da sua parte. canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Deixe o seu like, porque o like é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Mentaliza aí. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes da gente iniciar a nossa tiragem, tá bom? Por isso que eu não passo horas aqui embaralhando. Diamante amarelo, se os seus sentimentos são reais para essa pessoa. Ou se você está se iludindo, você acha que gosta, você acha que ama. Mentaliza aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Você, diz para mim, você acha que são reais? Sem ver a tiragem, o que você acha? Fala para mim. Bom, vamos dar início à nossa tiragem, tá pessoal? Vamos ver se seus sentimentos são reais, por esse ser amado, por essa pessoinha, ou a ilusão da sua parte. Bom, pessoal. Aqui eu posso falar para você que escolheu a primeira opção, a opção dourada, tá? Que os seus sentimentos por essa pessoa, o que que acontece? Você é uma pessoa que está, no momento da sua vida, desfavorável. Você está passando por muitos conflitos, as coisas não dão muito certo para você, tá? Os seus sentimentos por essa pessoa, eu falo que hoje, não são tão reais como você imagina. É mais uma dependência. Na verdade, muitos que estão vendo aqui essa tiragem, são pessoas que têm esse ser amado aí, como um salvador da pátria, como uma pessoa que você coloca aí todas as suas forças, achando que é amor, mas não é. Na verdade, você se acostumou com essa pessoa e você só vê essa pessoa como se ela fosse a única, o único, entendeu? E aqui fala sinceramente que você tem que parar de chorar por essa separação, por esse ser amado. Por que que fala isso? Porque essa separação já ocorreu, tá? E você ainda continua sofrendo, alimentando uma ilusão e com isso você deixa de viver. E ao deixar de viver, você realmente perde o seu tempo. Por quê? A pessoa em nenhum momento parou de viver. Essa pessoa continua vivendo e você aí fica sofrendo na dependência desse amor que não te corresponde, já faz tempo que não te procura. Adapte a sua situação. Claro que uma tiragem coletiva, né? Não vai servir pra todo mundo. Mas pra maioria das energias, você tá sofrendo por uma pessoa e você tinha um relacionamento, tinha uma família e essa pessoa saiu da sua vida e você continua nutrindo um amor, um desejo, uma coisa fora do normal. E esse ser humano não está nem aí pra você, infelizmente. Essa pessoa seguiu a vida dele, seguiu a vida dela. e você que tá aí parado, sofrendo, entendeu? E a espiritualidade fala pra você muito claro que você ainda tem a total possibilidade de ser feliz, de concretizar aí a vontade que você tem de ter uma família, de ter uma estabilidade no amor. basta você dar a chance para um amor novo, tá? Assim que você decidir fazer isso, você vai vivenciar um amor novo. Existe uma pessoa que está louco pra estar do seu lado. Louco ou louca pra estar do seu lado. pra trazer pra você o amor que você tanto deseja. Eu posso te garantir que você vai viver um grande amor se você decidir mudar, se você decidir realmente se permitir vivenciar isso. Aqui fala que você tem medo de ficar só, de envelhecer sozinho ou sozinha. Isso traz pra você muitas barreiras, tá? Aqui é falado que, infelizmente, pra você que escolheu essa opção aqui, é ilusão da sua parte. Você não tem esse amor todo por essa pessoa. O problema é que você idealiza essa pessoa demais. Você coloca essa pessoa num patamar que ela nem tem e nem merece. É uma pessoa que te deixou com ferida no coração. É uma pessoa que realmente, ela te fez mais mal do que bem. E mesmo assim, você nutre uma vontade de ter essa pessoa de novo. É até estranho falar isso, mas a espiritualidade fala que tá na hora de você abandonar essa história. Repetindo, gente, é pra maioria das pessoas, não é pra todo mundo, tá? Faz uma consulta particular pra você poder ter realmente a certeza do que fazer. Mas pra algumas pessoas aqui, realmente, você tem que seguir a sua vida, deixar essa pessoa pra trás e viver. Viver que você vai ter um sucesso maravilhoso. Por quê? você merece ter alegria, tá? E tem aqui, o universo traz pra você alegria, felicidade, desde que você deixe viver. Deixe viver. Se permita viver o que você tem pra viver, tá? Porque tem muita coisa aí pra você viver de forma feliz aí. Basta você vir trabalhando, vir se dedicando a você mesmo pra você superar qualquer obstáculo, tá? A espiritualidade quer te dar a oportunidade que você tanto quer. Só que você cega ou cego não vê. Está lutando por uma situação, está se humilhando, está se rastejando, ou está até mesmo sofrendo à toa. Por que à toa? Porque você merece ser feliz, você tem condições de ter uma pessoa melhor do que essa que você fica desejando tanto, tá? A espiritualidade fala pra você que está na hora de você acordar, está na hora de você ver o seu real valor. E, se você fizer isso, você vai ver, no máximo, em dois, três meses, você vai estar numa situação muito melhor. Aqui pede pra você ter força, ter coragem, tomar iniciativa, tomar as rédeas da sua vida para você ser feliz e, realmente, pra você perder esse medo de ficar sozinho ou sozinha. a espiritualidade pede pra você escolher uma direção, seguir em frente, que eles vão te dar a mão, vão trazer pra você uma felicidade imaginável, uma felicidade que, talvez, você nunca tenha tido na sua vida. Desde o momento que você pare de achar que você é o coitado, a pobre coitada, tá? Olhe pra você, se olhe no espelho, veja o seu real valor, veja realmente o que você merece pra você, o que você merece na sua vida e você vai ver o milagre da espiritualidade acontecendo. Depois que você decidir seguir a sua vida, esse ser amado aí volta atrás de você, tá? Mas aí é você que vai dar as cartas. Mas, de qualquer maneira, a espiritualidade manda você viver a sua vida, você não sente esse amor todo que você acha, tá? Sim, ainda usando a sua parte, que escolheu essa opção número um, você tem muito mais pra viver, você tem uma codependência dessa pessoa, você coloca essa pessoa como, você bota essa pessoa num perestral, que ela nem merece estar. Recado fortíssimo aqui, pra opção número um, o diamante dourado. Lembrando, é uma tiragem coletiva pra muitas pessoas, se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada. coloque o seu nome pra corrente de oração que hoje é pro povo de rua, é pra Dona Maria Padilha, Dona Maria Mulambo, Seu José Pelintra, Seu Tranca Rua, todos estão aqui nessa mesa, vibrando uma energia para te ajudar, tá bom? Eu sou Igor Silva, o nosso tema é se seus sentimentos pelo ser de luz é real ou é ilusão. pra você que escolheu o diamante rosa, vamos dar a nossa continuidade agora pra você que escolheu o diamante da cor rosa. Lembrando que é pra quem já foi casado ou casada ou está com a pessoa. Vamos ver se você tem sentimentos verdadeiros por esse ser humano ou é ilusão da sua parte. Será que você ama ele ou ela? Mentaliza ele. o tarot vai te responder agora, o oráculo vai te responder. Calar o enigma do oriente traz pra cá a sua energia. Mentaliza essa pessoa, pessoal. Vamos ver. Vou pegar o do meio agora. Lembrando, é uma tiragem coletiva se não combinar com a sua realidade. Faça uma consulta só com a sua energia, fecha. Aqui nós fazemos o máximo para ajudar, mas nem sempre vai bater com você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver. Vamos ver agora pra você se seus sentimentos por essa pessoa é verdadeiro, é ilusão da sua parte. Achou? Pra você que escolheu aqui a opção número 2, o diamante da cor rosa. Bom, aqui a espiritualidade é muito clara, manda você ouvir a voz da intuição. Por que a voz da intuição? Porque você sabe, você sabe que você tem paixão, tem amor por essa pessoa, sim. Aqui não é ilusão da sua parte, você realmente ama essa pessoa, essa pessoa por muitas vezes até deixa dúvida em você, mas você ama essa pessoa, essa pessoa sim gosta de você também e vejo, tá? Por mais que tenha obstáculo, tenha afastamento para algumas pessoas, essa situação aqui envolve sim o amor. Envolve o amor, envolve sentimentos, envolve também a possibilidade de vocês ainda ficarem juntos, sim. porque aqui é falado que vai haver uma movimentação para que isso possa acontecer. Eu vejo que essa pessoa entre vocês tem uma certa mágoa, um está magoado com o outro, não importa quem esteja, tá? Mas sim, gente, aqui existe amor sim e essa pessoa não consegue seguir a vida dele ou dela porque fica olhando para o passado. E sim, vocês vão ter uma oportunidade ainda, pode ter certeza disso, o caminho está correto para vocês se encontrarem novamente, a história de vocês não acabou, por mais que essa pessoa possa estar longe de você nesse exato momento, mas tem um arrependimento muito grande por isso, essa pessoa fez uma escolha errada, tá? E você vai ter uma vitória por rendição desse ser humano. Essa pessoa vai se movimentar e nessa movimentação desse ser humano você vai ter sucesso, você vai ter uma mensagem positiva, por quê? Essa pessoa te ama e vai voltar para você te ofertando o amor. Essa pessoa vem para você, vai se comunicar, demonstrando muitos sentimentos e trazendo uma notícia que vai te deixar muito feliz, tá? E aí sim, vocês vão viver momentos felizes, vocês vão viver uma vida feliz. Quando essa pessoa trouxer essa notícia, você vai ficar muito feliz porque vai ser uma notícia que vai ser permanente, tá? Vai ser uma declaração amorosa onde essa pessoa vai te assumir, onde essa pessoa vai sim trazer para você a grande felicidade que você está esperando. Muitos de vocês estão esperando há bastante tempo, mas vai haver um equilíbrio, tá? Por quê? Porque a relação de vocês é cármica. E preste bem atenção, essa pessoa volta, volta muito mais equilibrada, justiça sendo feita no seu caminho e vocês reiniciando uma história, uma história com amor, com desejo, com vontade de estar juntos. Vai ser um princípio, vai ser um princípio aonde você vai ter uma grande oportunidade de ser feliz no amor. Não é ilusão da sua parte, você sente o amor verdadeiro e você é correspondida ou correspondido. Dependente da ocasião, do que está acontecendo, do que vem a acontecer, essa pessoa te ama, tá? Não era nem para vocês estarem separados no momento. Houve aí pessoas se metendo e estragando o relacionamento de vocês. Essa pessoa sente por você amor, sente por você desejo. Isso é para quem está separado. Para quem está juntos, não tenha dúvida, você ama essa pessoa, tá? Por mais que você possa ter traído ou essa pessoa te traído. Existe um sentimento de amor entre vocês. Ou você deslize, sim, para algumas pessoas. Ou você desconfia que possa ter acontecido. Entendeu? Mas existe amor, sim. Não tenha dúvida. Seu relacionamento, existe amor, existe desejo e vai haver uma afirmação, um equilíbrio maior na história de vocês. Essa pessoa vem se declarando para você. Essa pessoa vai demonstrar por você um amor verdadeiro. Vai demonstrar que ainda te ama. Se você se acha injustiçado ou injustiçada, pode ter certeza que a espiritualidade está trabalhando ao seu favor. E logo, você vai ter grandes alegrias com essa pessoa. Vocês vão blindar ainda novamente o relacionamento de vocês. Por mais que vocês estejam juntos, parece que vocês estão separados. para muitas pessoas. Só que vai haver um equilíbrio e vocês vão ficar... Para você que escolheu essa opção aqui e está com a pessoa, por muitas vezes você acha até que seu casamento vai acabar, que vocês vão se afastar. Aqui não. Aqui fala que nada vai acabar. Pelo contrário, vocês vão reiniciar de uma forma mais forte, de uma forma mais amorosa. Ou seja, por mais que tente estragar, quando é para ficar até o que fazem contra ajuda vocês ficarem mais juntos. Tá bom? A espiritualidade manda te dizer aqui que vocês vão sim renovar os votos de vocês e vocês vão continuar juntinhos, juntinhos. Os seus sentimentos pelo ser de luz é real, não é ilusão da sua parte. E também eu posso te falar que da parte da pessoa a mesma coisa. Essa pessoa também te ama muito. canal Enigma do Oriente que o espetáculo de tiragem. Lembrando, não combinou com a sua realidade, coloque o seu nome na corrente de oração, tá? Faça a sua escolha, uma das outras opções também, caso não tenha combinado com você, ou participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é 21 98 655 67 76. fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus objetivos, coloque para o universo que você aceita, você permite, você recebe tudo que o universo tem para trazer para você. Canal Enigma do Oriente, tá? É o canal da Coruja, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. O nosso tema é meus sentimentos pelo ser de luz, é real ou é ilusão? O tarô vai te responder agora, nesse exato momento. Para você que escolheu o diamante da Cor Azul, é para quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo ou alguém que você conhece. Vamos ver se seus sentimentos são verdadeiros para essa pessoa ou é ilusão. Você está se iludindo, você não gosta tanto, não vale a pena investir, mentaliza essa pessoa. Você só tem que mentalizar esse ser de luz. Vamos lá? opção 3, o diamante da Cor Azul para quem nunca teve nada com essa pessoinha. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E você, quem é? Coloque nos comentários quem é você, o que você deseja, compartilhe esse vídeo, peça o seu alô. Muita gente participando do canal. Eu sou grato a vocês de verdade pelo nosso crescimento. Vamos lá? Vamos ver se seus sentimentos pelo ser de luz são reais ou é ilusão. Para você que escolheu a opção 3, o diamante da Cor Azul, posso falar para você que sim, seus sentimentos são reais, se a pessoa te faz bem e logo e logo vocês vão ter sim felicidade juntos. Vai virar um relacionamento sim, tá? A tendência é que vocês fiquem mais vezes. Muita gente está ficando aí de vez em quando, né? E falo para você que tem tudo para virar uma coisa fixa. Tem tudo para virar um relacionamento, tá? Essa pessoa vai te trazer segurança, vai te trazer estabilidade, tá? Vocês estão no caminho um do outro, não é ilusão nessa parte, existe a energia do amor, existe a energia do gostar. Essa pessoa é uma pessoa que às vezes ela fica com o coração apertado, ela ou ele, e por isso se retrai um pouco. Por quê? Essa pessoa já sofreu muito, então essa pessoa age com cautela, não é falta de interesse. Essa pessoa já tem até um apego por você forte, essa pessoa não te esquece, não tira você da mente, está gostando de você e já possui até medo de te perder. Vejo aqui que você não está se iludindo, meu querido, minha querida, essa pessoa gosta de você, Xô, agradeça aí ao povo de rua, seu relacionamento com essa pessoa vai ser um relacionamento seguro, com estabilidade afetiva. Essa pessoa é um pouco controladora, porém, vai ceder muito em relação a você, porque você vai conduzir o relacionamento de uma forma onde você vai demonstrar para essa pessoa que ele ou ela pode ter confiança e as coisas vão realmente fluir de uma forma benéfica para vocês. Eu, Igor Silva, posso te garantir que não é ilusão, existe sentimento, sim, gente. Essa pessoa, como eu falei, já tem apego a você, tem até um pouco de ciúme já, tá? Essa pessoa pensa em você com muito desejo sexual, com muito carinho, com muita vontade de estar juntos, fica preocupado ou preocupado de você estar fazendo besteira aí quando não estão juntos, mas sim, essa pessoa está totalmente entusiasmada com você. Aqui, gente, essa pessoa vem fazer a diferença na sua vida e vejo que você vai ter uma felicidade inigualável. É! Você está preparado? Você está preparada para vivenciar esse relacionamento que você tanto queria? Demorou, mas chegou. Chegou uma pessoa que vai grudar em você de uma forma que vai te levar a uma felicidade que você não vai nem acreditar. Vai sim despertar inveja em muita gente, tá? Vem aí um futuro encontro íntimo com vocês aonde desse encontro íntimo as coisas vão fluir ainda mais, tá? Eu vejo que vocês têm sim uma ligação de outras vidas, por isso tanto equilíbrio, por isso vocês combinam tanto, tá? E terminamos com a carta dois de copas que é a carta do amor, é a carta do compromisso, é a carta da felicidade. Posso falar para você que essa pessoa é um amor verdadeiro que está na sua vida. Iniciou numa amizade e essa amizade vai para outro patamar. Vocês vão ter sim uma relação que vai fluir maravilhosamente bem. Venha reunir aí, tá? Tenha compreensão do que está sendo falado. Esse ser de luz está na sua vida para fazer com que você vivencie a felicidade. Ou seja, o seu sentimento pelo ser de luz é real, não é ilusão. E essa pessoa também sente a mesma coisa por você. Canal Enigma do Oriente, essa foi a opção 3, o diamante da cor azul. Que gostoso, hein? E aí, seu sentimento é real? Gostou, né? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198 655 6776 Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Quero lembrar vocês também agora da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas e segunda a sábado, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Quem não deixar o like vai ficar solteiro ou solteira até o ano que vem, tá bom? Ai, ai, vamos lá, pessoal. Opção número 4, diamante vermelho, pra você que é solteiro ou solteiro, está conhecendo alguém e você quer saber se seus sentimentos por essa ser de luz é real ou é ilusão na sua parte. Você acha que você tá indo rápido demais? Vamos ver. Vamos descobrir juntinhos aqui. Traz pra cá sua energia. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Seus sentimentos são reais ou é ilusão? Será que você está se enganando? Mentaliza essa pessoa. Bom, vamos dar início a essa super tiragem aqui agora pra vocês. Pessoal, esse ser amado, essa pessoa que você está conhecendo ou você já conhece, que você tem intenção e quer saber se você está fantasiando a sua mente ou se você tem sentimentos. Simplesmente você já se encontra apaixonado ou apaixonado por essa pessoa, tá? E você vai ter sucesso com essa pessoa. Você vai ter essa pessoa da forma que você quer. Vai vir uma transformação onde as coisas vão florescer pra vocês. Eu vejo que essa pessoa aqui ela vai superar qualquer tipo de obstáculo pra vocês vivenciarem essa história. Essa pessoa está disposta ou disposta a ter você. Dois de copas. Fala que essa pessoa já pensa assim e tem alguma coisa que você segue. Essa pessoa quer um compromisso com você. Essa pessoa aqui vê você de uma forma única, tá? É como se você completasse essa pessoa. Eu vejo aqui que vocês têm uma ligação forte, muitos de vocês têm uma ligação espiritual de outras vidas. É uma pessoa honesta assim como você. E vejo vocês conseguindo sim juntar as coisas e ficarem juntos. Preste atenção. A pessoa vai agir com sabedoria, com segurança. Essa pessoa é cautelosa. Mas o dez de copas fala que vocês vão viver um relacionamento amoroso, felicidade, plenitude, alegria. É um reencontro de almas aqui, gente. Vocês têm uma ligação muito forte. Você não encontrou essa pessoa à toa. Vocês vão ter um relacionamento dos sonhos. Vai invejar muita gente. Sabe aquelas amigas, aqueles amigos? Eita, vão morrer de inveja de você. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Mas essa pessoa veio pra te completar. vai te oferecer uma estabilidade, aquele fogo, aquela paixão que você tanto queria, esse ser humaninho que vai te dar. Entenda, o destino trouxe pra você essa pessoa. Então, não há ilusão da sua parte. Essa pessoa tem amor por você, sim. Gosta de você, tem uma paixão forte. E você tem o mesmo sentimento por essa pessoa. a espiritualidade manda te dizer o que você vem planejando vai se concretizar. E é com esse ser humano aí que você está conversando, que você já está se encontrando. Adapte a sua situação que são muitas pessoas. Mas o que mais importa nessa mensagem é que não é uma ilusão da sua parte. Se a pessoa realmente te quer, realmente tem sentimentos por você, as coisas vão acontecer, não apresse as coisas, tá? Deixa que as coisas vão se desenrolar por si só. À medida que vocês forem se encontrando, forem saindo, as coisas vão fluir. Deixa, não fique mais ansioso ou ansioso como você é. Deixa as coisas fluírem, você verá a mágica acontecendo. Você verá como a espiritualidade vai concretizar isso que foi falado aqui. Sabe por quê? Eu creio, eu acredito e eu recebo tudo que a espiritualidade tem pra me dar. Assim como você vai fazer a partir de hoje. Você vai botar nos comentários aí eu permito, eu recebo, eu aceito. Tudo que foi falado nessa opção. Canal Enigma do Oriente, viemos pra fazer a diferença. E você, gostou? Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva em nosso canal. Gratidão. Gratidão. A CIDADE NO BRASIL